Então hoje, olha a Luciana não é nem do Brasil varanil, é de Portugal, um beijo pros meus portuguinhas Eu sou neta de portuguesa também, pois eu, meu marido, tamo tudo lá, da terrinha, Portugal, tá? Adoro, tenho muita vontade de conhecer aí, uma hora eu vou aí pra sua casa Deixa eu ver, é... Portugal na área, né Betinha? Então tá, então eu vou falar com vocês, hoje eu vou usar a minha queridinha, tá? Porque eu posso ter milhares de máquinas, mas acontece que nos workshops, quando vocês vêm aqui no meu ateliê A máquina que aguenta fazer as minhas bolsas, vocês já sabem qual é, né? É essa aqui, ó, pra vocês, é a Elna, tá? Então quando vocês vêm pro meu ateliê, vocês vão fazer aula com uma belezinha dessa que hoje eu vou dar aula pra vocês É uma máquina, gente, que o custo-benefício dela é maravilhoso, por quê? Porque ela é uma máquina que tem 15 pontos decorativos e ela está num preço abaixo da tabela que tem por aí Essa máquina custava 790 reais E hoje, meninas, hoje, tá? Porque o patrão da Elna lá tá meio doido E ele tá fazendo essa máquina por apenas, mais barato que foi na feira, hein, gente? Por apenas, simplesmente... 660 reais Ou seja, 7 vezes, vocês vão dividir em 7, até 7 vezes no cartão, tá? Esse valor, eu não sei nem quanto que dá, quanto que dá em 7 vezes, Vivi? A Vivi vai ver quanto é que dá essa máquina em 7 vezes Então, essa máquina, você comprando essa máquina Vocês vão estar tendo um custo-benefício maravilhoso Porque ela aguenta fazer qualquer bolsa dessas minhas É pau pra qualquer obra Vai dar 7 vezes de 94 reais, meninas Vocês acreditam? 94 reais Uma pecinha que vocês fizerem Duas que sejam Você, tá vendo? Ó, a Luciana falou que comprou e pagou 790 reais Tá vendo, gente? Que não é mentira minha Há dois anos atrás Hoje, hoje O patrão tá doido E ele tá fazendo por 660 reais E vocês não sabem Vocês não têm ideia do que vocês vão ganhar Se vocês comprar essa máquina Hoje, você tem que pegar, entrar em contato comigo Ou entrar em contato com a Betinha E falar assim, eu quero comprar essa máquina hoje Cadê a bolsa? Tá aqui, ó Se vocês comprarem essa máquina hoje Simplesmente Vocês vão levar Essa bolsa linda, 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 linda Personalizada da Elna Olha que bacana Aqui na frente, ó Ela tem um zíper Você vai guardar aqui o seu Aqui, ó Seu aceleradorzinho Ó o barulho que ela tá fazendo Pra pegar um acelerador Vai guardar aqui, ó No bolsinho da frente O acelerador Aqui dentro, ó Ela cabe direitinho Vou mostrar pra vocês Cabe direitinho A máquina Tá? Ó lá O Claudio falou que tá doido mesmo Que vai ser hoje Que é hoje que ele tá querendo vender Seu fã Seu grimm Por apenas Seiscentos e sessenta reais Então olha aqui, meninas Ó, você pega a máquina Coloca ela aqui dentro da bolsa Entendeu? Aqui no meu ateliê não vai precisar trazer Porque aqui tem um monte, tá? Mas quando vocês forem viajar Foi pra casa da mãe Pra casa da sogra Aí, ó Vocês vão colocar Ela dentro da bolsa Tá? E vão linda, maravilhosa Vai desfila aí, Vivi A Vivi vai desfilar Só vou mostrar suas pernas, Vivi Aí, ó Ó, ó Vocês vão linda, maravilhosa Com a sua elna Toda equipada Tá? Então, meninas É só hoje Tá? Ele tá falando aqui pra mim Que ele vai deixar pra vocês comprarem Até hoje Essa queridinha aqui, ó Então aproveita Que é começo de mês Seu cartão já virou E já vamos investir Tá? São noventa e pouco Quantos? Noventa e quantos reais? Noventa e quatro Noventa e quatro reais Noventa e quatro reais Você faz uma bolsinha Uma bolsetinha E já paga a elna Entendeu? Então, quem quiser Depois que acabar aqui o vídeo Primeiro assiste eu Aí depois vocês entram lá em contato Com a Axa aqui, ó Elizabeth Sobrinho Ou então comigo Entra em contato comigo Em box Ou então pelo meu WhatsApp Que deve ter espalhado aí No meu Face Tá? E eu pego E passo o contato Da Protex Que é a importadora Dessa máquina Tá? Então vocês não vão comprar Com o representante Vocês vão comprar diretamente Da importadora Por isso que o preço É desse jeito E por isso Que vocês vão ganhar Essa bolsa linda Maravilhosa Tá? Então é isso aí Quem não viu esse vídeo Até o começo Eu tô fazendo esse vídeo Ele faz São quinze Para as quatro Tá? E ele vai ficar Reprise aqui E vocês vão poder ver Ele desde o começo Tá bom? Então eu tô vendo Que já tem Sessenta e duas pessoas Aqui comigo Online Ao vivo E a Magda Beijo Deixa eu notar logo ela Porque senão ela não para Gente E aí eu vou começar A aula aqui Eu vou começar Desde o começo Porque eu sei Que eu tava na front page Então muita gente Não viu Eu vou começar Desde o começo Dri, eu tenho E eu quero Essa bolsa Porque eu comprei Essa máquina E não ganhei A bolsa Ah Sueli Você não comprou Comigo Só ganha a bolsa Se comprar comigo Entendeu? A exclusividade Parceria Elna E Adriana Dourado Se você comprar Nas lojas Por aí De representante Não ganha a bolsa Mulher Compra outra Dá de presente Essa pra alguém Aí compra outra Aproveita o desconto E ganha a bolsa Porque os representantes Não dão essa bolsa Só quem dá essa bolsa É a Adriana Dourado Tá? Ó Cara de rica Tá? Tô poder Tô no poder das bolsas Tá bom? Então vamos lá Vamos começar Eu vou mostrar pra vocês O que O que que vai ser hoje Ó Hoje nós vamos aprender Esse kit higiene Olha que lindo Pra gente dar Pro papai Pro filhinho Pro namorado Pro marido Pra quem vocês quiserem Tá? Aí abrindo Ele Eu coloquei um botãozinho De pressão Abrindo Olha que fofo Que ele fica Gente Ó Então dá pra carregar Na bolsa Você coloca a toalhinha Se você não gosta De levar a toalhinha Coloca absorvente Coloca maquiagem Coloca seus pincéis De maquiagem Olha que bacana Olha que fofo Aqui ó Eu peguei Personalizei Tá? Quem faz essas coisinhas aqui Fofas e lindas Pra mim É a Juju Silene Depois quem quiser Então vamos começar A nossa aula Antes que todo mundo Já fica Enjoado de mim Então vamos lá Ó Nós vamos cortar Na medida De 25 De largura Eu vou repetir Porque eu já tinha falado Isso na front page Tá? 25 de comprimento Mas muita gente Não viu Então 25 de largura Por 23 de altura Tá? Aí vamos pegar Pra estruturar Essa peça Eu usei novamente O nylon dublado Esse nylon É o nylon Que ele já vem Matelaçado Eu vendo Esse produto Tá? Então quem quiser Entre em contato comigo Que eu vendo Esse nylon Dublado E matelaçado Mas tem a opção Desse nylon Que tá na promoção Ó Esse aqui Não é matelaçado E ele sai Por apenas 6 reais Meio metro Com meio metro Você faz Eu acho que Umas 10 Bolsinhas dessa Né Vivi? É Umas 10 Bolsinhas dessa Gente Então Sandra Você perdeu o começo Mas eu vou Daqui a pouco Vai aparecer Aqui o vídeo Completo Tá? Vai ficar aqui Aí você vai poder assistir Depois eu passo Pro YouTube Então gente Vamos cortar 25 por 23 Tanto no nylon Dublado Quanto no tecido Aí vamos cortar Para a abinha Essa abinha aqui Ó Nós vamos cortar Tanto no nylon Quanto no tecido Principal 25 por 14 Tá? Então corta também Aí tem a abinha A abinha lá na fronteja Eu me enrolei toda Porque eu Me atrapalhei com largura Comprimento Extensão Enfim Aqui ó A largura dele É 10 centímetros e meio Tá? A largura E o comprimento dele É de 15 centímetros e meio Como é que eu vou fazer Essa voltinha Adriana É simples Você vai pegar Uma caixinha Assim ó Vai riscar Aqui no molde E depois você vai Recortar Tá? Então não passa De você fazer Faz assim A metragem 15 e meio Por 10 e meio Pega uma caixinha Na pontinha Coloca Risca E recorta Aí você já vai ter A abinha Tá? Depois eu tiro Uma foto Da minha abinha E mostro pra vocês Pra vocês Ficarem na minha aba Tá? Não pode sair Da minha aba Não É igual a música Eu quero Contato Do quê? Da etiqueta Ruth Depois a Elizabeth Sobrinho Passa pra você Ou eu passo É a Juju Silene Que vende Essas etiquetas Lindas e maravilhosas Então eu vou começar Tá, gente? Então eu vou lá Pra margarinha Que eu já apresentei Pra vocês E eu vou passar Eu vou Vou precisar Da minha câmera Gal Vivi, por favor Aí eu vou passar Aqui, ó Uma costurinha Tá? Eu coloquei, ó Nylon dublado Olhando pro tecido Principal Tá? Essa aqui é a parte Da abinha Olha que gracinha Como ela vai Vai que vai Tá? Passei uma costurinha Desviro Peraí que eu vou Pô Aqui, ó Aí eu passei A costurinha Desvirei Aqui, ó Abri E vou rebater Aqui Tá? Até o contato Da etiqueta Depois eu passo Depois eu passo O contato Da etiqueta Tá, lindar? Deixa acabar meu vídeo Eu passo pra você Ó Rebate Toda a costurinha Quem quiser usar Os pontinhos decorativos Que ela tem Dá pra usar Aqui, ó Mostra pra ela Que tem 15 pontinhos Decorativos Tá? Então não esquece Pessoal Hoje tá em promoção E você ganha Aquela bolsa Linda, maravilhosa Da Elna Ó Olha que graça Eu vou mostrar O que você tá fazendo Aqui tem gente Eu tô fazendo Um kit higiene Daqui a pouquinho Eu vou mostrar de novo Tá? Então vamos lá Depois o vídeo, gente Fica inteirinho Pra vocês É... Pra vocês assistirem Desde o começo Tá? Olha como fica Bonitinha A... A costura Dessa... Dessa máquina Gente Olha que graça A costura Dessa máquina Tá vendo? O ponto dela Como fica lindo Tá? Aí nós vamos pegar Aqui, ó Você segura pra mim? Uhum Pode até virar Assim pra não Deixar elas malucas Nós vamos pegar aqui, ó O que nós cortamos No nylon dublado De 25 Por 23 De altura Vamos pegar Essa parte Que nós acabamos De fazer E vamos posicionar Por cima Aqui, ó Uma pergunta No programa Vida com Arte Você comentou Sobre lavagem Com a borda feita Com o acoplado E o TNT Pode lavar? Então É... Deixa acabar o vídeo Aí vocês me fazem As perguntas E eu respondo Tudo pra vocês Pode ser, gente? Então vamos continuar Aqui, tá? Então, ó Coloquei por cima E aí eu vou marcar aqui Vou fazer uma marcação Fala da feira Porque em Floripa Não tem o nylon Que ela tá falando Ah, tá Então Eu vou Eu vou pra Eu vou pra Curitiba Na feira, tá? Então quem quiser Essas coisas Que morarem Na região de Curitiba Eu vou Eu vou tá lá Com tudo isso Ó Aqui, gente O que que eu fiz? Eu marquei 12 centímetros E eu passei uma risca Aqui, ó 12 centímetros Tá? Em seguida Pra colocar A escova de dente Eu coloco mais 5 centímetros Tá? Então eu fiz uma marcação Daqui da beira do tecido Até aqui 12 centímetros E mais 5 centímetros Aí eu vou lá Pra máquina E eu vou costurar Vamos lá? Vivi, pode deixar a mesa, tá? Ai, meu Deus Essa é a minha câmera gal, viu? Aqui, gente, ó Vou passar uma costura Tá? Passei a costura Aqui Passo a outra costura Que eu marquei Pra colocar A escova de dente Aí Tá prontinha Essa parte, tá? Então eu vou lá Pra mesa novamente Vamos que vamos Aqui Aí Feito isso, meninas O que que eu vou fazer? A aba A aba Eu vou pegar ela aqui Reservada Vou colocar A... O nylon dublado Olhando pro tecido principal Eu vou passar Uma costura Toda aqui E vou desvirar ela Vamos lá? O site do tecido Tem que colocar tecido Ó, esses tecidos Você encontra No www.adrianadourado.com.br Tá? Então esses tecidos Eu tenho A venda No meu site É só entrar em contato Entrar lá no site Que vocês vão ter Os tecidos A venda Vai ter o nylon dublado Tá lá Lá tá assim, ó Nylon dublado Impermeável Eu tenho de todas as cores Tá? Aí vocês compram Que lá vai tá só aparecendo A cor branca Mas vocês compram Na cor branca Manda um e-mail pra mim E fala Que você A cor que você quer Ou então Me chama o inbox E eu passo pra vocês Todo o pedidinho Então vamos lá Eu vou Vou montar agora A bolsinha Pra vocês verem Como é prático Aqui Então aqui Pessoal Tudo que é arredondado O ideal É a gente pegar E cortar bem juntinho Da costura Tudo que for Arredondado Tá? Cuidado pra não cortar A costura E eu tô sem óculos hoje Mas acho que ainda Dá pra mim ver A costura, né gente? Senão também Já tem que comprar Uma muleta branca Porque se for Uma bengala branca Porque se for preta Eu não vou enxergar, né? Então A tesoura Da Adriana Dourada Eu também tenho a venda A gente tá em promoção Hoje eu tô toda Na promoção E pros mocinhos Também Então aqui, ó Meninas Ó Desvirei Ficou bem bonitinho O nylon dublado Ele não é aconselhado Passar Porém Dá pra dar um sustinho Assim no ferro Do lado do tecido Tá? A gente não é aconselhável Passar diretamente No nylon Pra ele se tratar De um setinho Também Mas do lado do tecido Dá pra gente pegar E ficar meio abusada E passar ele Tá? Ó Como ele fica bonitinho Aí nós vamos Pra máquina Vamos lá Vamos pra máquina E vamos passar Fazer um rebate Aqui de costura Então rebate Toda a costura Vocês tão vendo Que gracinha Que é essa máquina Gente Ó Fora que dá pra gente Levar ela pra tudo Quanto é canto Ela substitui Fácil Uma industrial Porque ela é muito forte Ela costura Até sete camadas De jeans Olha isso aqui O pé dela Quando sobe É isso Mostra aqui Bem pertinho Vivi Só que como ela costura Até sete camadas De jeans Ela tem aqui Um extensor Do pezinho Tá? Então o normal De todas É subir só isso aqui Ela não Ela sobe mais Ela tem um extensor Porque ela costura Até sete camadas De jeans Tá? Então vamos lá A cursa Ela costura Também muito bem Aí aqui Meninas Ó Eu fiz a abinha Já fiz essa parte Eu vou colocar aqui Ó A abinha Por cima De todo o meu trabalho Bonitinha E vou alfinetar Ela faz costura tubular? Faz costura tubular também Eu vou mostrar pra vocês Já daqui a pouco Daqui a pouquinho Eu vou tirar Pra vocês verem A costura tubular Ó Tá? Então é desse jeito Que vocês vão posicionar Aí vocês vão vir Com o tecido principal E jogar por cima Alfineta Pra ele não sair Correndo por aí Né? Igual um louco E vamos passar Uma costura reta Em toda a volta Da peça Sendo que nós vamos Deixar uma aberturinha Essa aberturinha O ideal é você deixar Na parte de cima Aqui da peça Porque na hora Porque na hora que a gente Rebater Igual eu rebati A minha aqui Ó Não fica nem aparecendo Tá? Então vai fazer isso aqui Então vamos lá Vou passar uma costura Em toda a volta Aqui ó Vou começar Por aqui por cima Tá? Porque eu vou já Vou deixar essa abertura Aqui em cima Então eu começo Por aqui Vou seguindo o tecido Ah, eu viro até falando Que tá travando Ah, tudo bem Às vezes é a internet dela Ó Faço em toda a volta Aqui Aqui E aqui E aqui Parei Dou um retrocesso Aí eu vou desvirar a peça Gente Eu vou lá Pra que tá mais claro Né Vivi? Isso, não é? Tá Vamos lá Peça aqui pra mim E aí pessoal A Vivi vai desvirar Pra minha peça Aqui esses cantinhos Gente É legal a gente cortar Tá? Aí a Vivi vai cortar Pra gente Eu vou vendo O que vocês estão Me perguntando Pra responder Vamos lá O nylon dublado Se pode lavar Então O que acontece Essas peças Com nylon dublado São peças Que É um nylon, né? Primeira coisa O nome já diz É um nylon dublado Com uma espuma Então Não é muito aconselhável A gente ficar lavando Essas peças Então Pra fazer um jogo americano Não serve Tá? Porque A peça Vai ter que lavar muito E vai estragar Porque o nylon dublado Não pode ser passado Diretamente Ele pode dar um sustinho Mas passado Ele não pode Então O nylon dublado Não é aconselhável Pra fazer nada Que precisa ser muito lavado Tipo um jogo americano Tá? Bolsa A bolsa Geralmente a gente não lava A bolsa toda hora Então a gente também Nem pode ficar lavando bolsa Não Faz a bolsa Estragou Comprar outra A gente não precisa ganhar dinheiro Não pode ficar Usando a mesma bolsa sempre Não É assim que a gente tem que falar Pra os clientes Tá? É A tesoura Cida 109 reais Tava 149 Agora está por apenas 109 reais Olha Tô ficando boa Na minha estratégia Deixa eu ver Ah Oi Tá bonita Obrigada Nem lavei o cabelo Mas você tá falando Que eu tô bonita Então tá bom Aí Luciane Tá? E aí E agora vocês vão Ó A Erika A Erika não Hoje não é a Erika Hoje é a Vivi A Vivi tá desvirando A peça pra mim E eu quero saber Quem é que gostou Do preço da Elna Coloca a letra E De Elna Quem gostou? Deixa eu ver Depois Depois dá pra você Mostrar a máquina E o preço E como fazer o pagamento Nessa máquina Dá pra colocar o pezinho Que faz franzido Babadinhos Dá pra colocar tudo O pezinho Que imita Que imita Overlock Dá pra gente colocar Todos os pezinhos Posso mostrar pra vocês Onde É que tem Esse nylon bordô Eu vendo Esse nylon bordô Porque a loja Que eu comprei Esse nylon bordô Ela não vende mais Sabe por quê? Porque isso Foi obra da Dilma Ela fechou Ela conseguiu Fechar aquela loja Porque o homem Não aguentou Com as despesas Então Quem tem o nylon Dublado sou eu Não tenho muito Porque como Fechou a loja Então quando acabar Meu estoque Acabou o nylon Dublado Até o país Acho que melhorar E ele voltar A fabricar novamente Tá? É Adorando Essa última aulinha Show Adriana Obrigado Cristina Um beijo pra você Deixa eu ver Ó Aqui Viviane Desvirou a peça Pra gente Olha como ela Já ficou linda Toda estruturadinha Ó Toda prontinha Tá vendo? Eu misturei Duas padronagens Minhas Esse tecido meu É o amandita Tá? E esse outro aqui É o mandalas Era um restinho De mandalas Que eu tinha Então pra vocês Verem que dá Pra gente pegar E usar pedacinhos Pequenos Nas peças da gente Tá? Então olha como ela tá Ela já tá pronta Né? Agora nós vamos Rebater toda ela E vamos estilizar A nossa peça Tá? Eu vou passar Eu vou dar um sustinho Nela no ferro Aqui Como eu disse Não pode passar Vivi Segura aqui pra mim Ó Então é só dar um sustinho Pra poder assentar A mesma costura Do lado do tecido 100% algodão Digital Lindo Maravilhoso Da Adriana Dourado Então aqui ó Aqui onde ficou A aberturinha Ó Aqui a gente vai fazer Uma dobrinha Bonitinha E vai assentar Essa costurinha Com o ferro Tá? Então não pode passar Do lado do nylon Mas do lado Do tecido 100% algodão A gente pode se atrever A fazer isso Tá? Então ó Tá passadinha Bonitinha Aqui pode dar uma passadinha Também E aí eu vou rebater Toda a volta Da nossa bolsinha Vamos lá Vivi? Uhum Aqui Aí Ah mas tem que Tem que fazer O rebate com a linha Né? Porque sem linha Ela não rebate Né gente? Então olha como é fácil Passar a linha Nessa máquina Difícil vai ser Enxergar o buraco Sem óculos Mas eu vou tentar Né? Porque depois De uma idade Gente a gente já vai Meio assim É Já sabe mais ou menos Onde é o buraco Né? Aí vai por Por tato mesmo Mas eu acho que Não vai dar certo Eu não tô enxergando nada Acho que eu vou ter que pegar E pedir pra minha Assistente de hoje Passar Passa pra mim Por favor Que eu vou falando com elas Ó Alguém me perguntou De Costura tubular Ela faz costura tubular Olha aqui ó Tá? Então você tira aqui Essa parte E ela faz a costura tubular Normalmente Tá? Me perguntaram Se tem Se pode colocar Outros pezinhos Sim Todos os pezinhos Transidor Pezinho Daquela De overlock Tudo Ela se encaixa Tudo Essa máquina Encaixa em todos Tá? Então vamos voltar pra cá Aqui Então eu vou começar Aqui ó Pelo Pelo espaço Que eu deixei Aberto Tá? Então eu já vou pegar Vou começar Aqui ó Já vou fechar Aqui o espaço Ó Chegou aqui Deixa a agulha Pra baixo E vai Deixa a agulha Pra baixo Vira Gente Esse kit de higiene É muito facinho De fazer Eu quero ver Um monte de kit de higiene Desses pronto Acho que acabou Agora a linha de baixo Ó Pra poder tirar A linha de baixo Vamos aproveitar E mostrar pra vocês Ó Tá? Ela vem aqui Assim ó É bem facinho Não é nada complicado Deixa eu te pegar Uma bobina Aqui da outra Vocês abrem Aqui a gavetinha Ó Só que vai ficar De outra cor Né? Não pode Não pode Não pode Ficar coisa feia Deixa eu pegar Encher aqui ó Vou mostrar pra vocês Vou aproveitar E vou acender a luz Em primeiro lugar E vou mostrar Como é que Enche aqui Essa canelinha Que é bem facinho Também E tem gente Que não conhece Essa máquina Então vamos aproveitar Eu não vou fazer Aquela forma direitinho De enfiar no buraquinho Não Porque eu tô com pressa Tá? Vou fazer assim mesmo Ó Ó como é facinho Pra encher a canelinha Tá? Aí enchei A canelinha Já tem que passar De novo A agulha Na agulha Pra mim Vivi Porque a cega Não enxerga Ai Eu termino aqui Pra mim Então tem mais pergunta Aí sobre a máquina Que eu vou responder Por enquanto Que a Vivi tá arrumando Pra mim ali Quando que vai ter Curso em Arujá Gabriela Se você quiser Se você quiser De sexta-feira Eu posso dar curso Em Arujá E de segunda-feira Eu dou curso Em Arujá É só marcar comigo Que eu começo A abrir turma Em Arujá Também Tá? Deixa eu ver Por quanto vender Esse kit E aí gente Vamos ver Por quanto Que nós vamos vender Esse kit Esse kit Vocês não vão gastar Nem dez reais Pra fazer ele Tá? Porque nós vamos utilizar Sobras de tecido Então Eu acho Que pra poder Você vender Por vai Por trinta reais Vinte e oito reais Eu acho Que ele tá Que é um kit Rapidinho De fazer E você consegue Ganhar na quantidade Tá? Então vinte e oito Trinta Dependendo da região Você pode até subir Um pouquinho mais A Vera Alves Ela tá perguntando Pra mim Qual que é O preço Dessa máquina Olha O preço dessa máquina Vera É setecentos e noventa reais Só que o patrão Ficou meio doido Hoje E ele pegou Eu pedi pra ele Me dar um desconto E ele me deu Um desconto Então essa máquina De setecentos e noventa Hoje Tá saindo Seiscentos e sessenta reais Tá? E você vai ganhar Porque você é Minha seguidora Amiga Essa bolsa Linda Pra transportar ela Tá? Então quem falar Que eu vou dar O contato da Elna Pra vocês Quem entrar em contato Comprar a máquina Hoje Vocês vão ganhar Essa linda bolsa De transporte Da Elna Personalizada Tá? Você não vai conseguir Essa bolsa Em revenda Em lugar nenhum Só vai conseguir Se você pegar E comprar Com a Adriana Dourado E disser Que você viu Meu vídeo Lá pro pessoal Da Elna Tá? Que é o pessoal Da Protex Deixa eu ver Te acho linda Amo o seu trabalho Obrigado Fátima Muito obrigado Deixa eu colocar Pra carregar Aqui um pouquinho O celular Senão daqui a pouco Vai cair tudo Você não vai ver A peça pronta Deixa eu botar aqui Pera aí Ó A Vivi Já arrumou Pra mim Vivi Vê se você consegue Gravar assim Pra eu poder Pra poder carregar Um pouquinho Depois eu respondo O resto das perguntas Então aqui Acabou minha linha Vivi arrumou Pra mim E eu vou voltar A rebater A costura Pera aí O pecinho Tá lá atrás Aí Então tá aí Gente Fez toda a parte Tá toda rebatidinha Toda linda E maravilhosa Agora nós vamos Para os acessórios Agora a gente Vai pegar E tem que desligar Um pouquinho o carregador Tira um pouquinho Tomara que não Acabe a minha vermelha Aqui gente Ó Nós vamos pegar Tirar as linhazinhas Vamos fazer a limpeza Na peça Que é importante Tá Então aqui ó Tira a linha Porque ela quebrou No meio Aqui Ó Dobrou a peça Porque a gente Já deixou ela Vincada Né Então dobrou Aqui ó E aqui Nós vamos colocar O botãozinho Tá Então o nosso Kit higiene Já está pronto Gente Lindo e maravilhoso Então dá para vender Por trinta reais Dá para vender Olha aqui Que graça Ó Porque você fez Rapidinho Você gastou Um nailo dublado Que custa Apenas Esse aqui Liso né Custa apenas Seis reais Meio metro Então dá para você Fazer umas dez Peças dessa Ainda sobrar Tá E você gastou Um retalho Que você tem Aí na sua caixa De retalho Eu tenho certeza Absoluta Tá Então coloca Aqui sua escovinha A sua pasta De dente Bonitinha E olha aí ó Olha como está Fofo O teu kit Tá Aí vamos personalizar Depois Com esse Com o seu nome Com a logomarca Da tua Do teu ateliê Que isso é importante Para poder as pessoas Gravarem Tá Então Dobrou Coloca um botãozinho Aqui Quem não tem Esse botão Esse botão aqui Eu vendo esse botão Mas quem não tiver E não quiser comprar Também Pode ser usado Um botão de imã Pode colocar O botão de imã Na hora que você Acaba de fazer A abinha Você já coloca O botão de imã E depois coloca ele aqui Tá Ou então Pode colocar um botãozinho Normal Fazer uma casinha Botar um botãozinho Um velcro Enfim Eu sei que vocês São muito criativas E vocês vão dar um jeito De fechar Se vocês não tiver Esse botãozinho Tá Eu vou colocar o botãozinho Para vocês verem Vamos lá Então peraí Deixa eu tirar essas coisas Guardar aqui de novo Porque eu sou muito organizada Não posso deixar nada Jogado Então vamos lá Aqui ó Vamos primeiro Colocar essa parte Só que eu vou lá Para outra sala Vamos comigo Vivi Ó Esses botõezinhos Deixa eu ver Daqui ó Eles vem assim ó Gente ó São quatro partes Então quem não conhece Eu vou mostrar Que isso aqui também É bem bacana Para vocês Tá Então quando você comprar Você vai ter que comprar Quatro partes Aí vocês vão comprar Essa parte Que combina com essa Tá E aí tem E aí tem A outra parte Que combina com a outra Peraí Deixa eu pegar Para vocês aqui Vai ter sorteio Aqui A gente pode sortear Assim gente Ó Ó Tá Então vocês vão precisar Dessas quatro peças Para vocês fazerem Aí Nós vamos lá Para o balancinho Aqui No balancinho Pessoal Deixa eu acender A luz Para ficar mais claro No balancinho Vocês tem que ter a matriz Isso aqui Se chama balancinho Tem gente que não sabe O que é Que me pergunta No inbox Então esse aqui É o balancinho Aí vocês vão colocar A matriz Que quando vocês Compram o botão Vocês compram a matriz Eu também vendo Essa matriz E vendo os botões Também Tá Aí vocês vão colocar Aqui ó Essa parte Que é do botão Bonitinha ó Dá um close aqui Vivi Essa parte Você vai colocar aqui ó Olhando para baixo E essa outra parte Aqui bonitinha Você vai encaixar Aqui dentro ó Coloca aqui E aperta Tem o jeitinho certo Pronto Apertou Deu um clique Tá certo Aí você vem aqui Com a peça E você mede o meio Da peça Então o meio É aqui Aí você vai colocar A abinha ó A parte bonita Da abinha Tá A parte de fora Olhando para baixo Coloca olhando para baixo Descer o balancinho Aperta Olha Saiu até o trem Aqui gente Saiu até o negocinho Ó O botãozinho Tá pronto Tá Não sei se dá Para vocês verem Direitinho Mas tá bem colocadinho Aí Nós vamos pôr Essa parte Como é que eu vou fazer Essa parte Primeiro eu tenho que furar E tenho que marcar Onde é que vai bater Meu botão Então nós vamos lá Para outra sala Vamos lá Vivi Hoje ficou tudo espalhado Para vocês poderem Passear na ateliê Comigo Então aqui Pessoal Vocês vão pintar Eu faço assim Eu pinto aqui O botãozinho Tá Eu passo aqui Ó Pinto o botão Aí eu pego E abaixo A tampinha Para eu ver Onde é que eu vou colocar Aqui Aí ele ficou marcado Eu venho com um furador Não precisa ser Esse furador não Tá Todo chique Estiloso Esse aqui Pode ser um abridor De casa Tá Aí eu venho Como eu tenho ele Então eu vou abusar Porque eu sou bem abusada E eu vou colocar aqui E eu vou furar Bem no centro Da onde eu fiz Aquela marcação Pronto Fiz um buraquinho Tá Aí eu vou lá Para outra sala Olha como eu passeio Aqui nesse ateliê Aí eu vou tirar Essa matriz Porque são botões diferentes Tem que ter duas matrizes E vou colocar a outra Tá Vou pegar o botãozinho Essa parte aqui Ó E vou colocar ele aqui Coloco ele aqui E encaixo ele Aqui no buraquinho Que eu fiz lá Com a outra máquina Pego essa parte Coloco lá dentro Do Do Da matriz E aperto Pronto Ó Nosso botão Tá colocado E ele não vai aparecer Por quê? Porque ele tá dentro Dessa parte Eu vou mostrar pra vocês lá Ele tá dentro Aqui pessoal Ele ficou dentro Do bolso Então ele não vai aparecer E se ele aparecer Também ele não é feio Ele é bonitinho Então gente Ó O nosso porta O nosso kit De higiênico Ele tá pronto Todo estilizado Todo lindo E maravilhoso Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Que vocês façam Essa aula Tá Me mostrem Porque eu adoro Ver as peças de vocês Pode publicar Na minha página Eu não ligo Não tenho essa frescura Tá E aí vocês Mostram pra mim Vendam E ganhem bastante Didinho com essa peça Porque é uma peça Bem bacaninha Pra gente fazer Agora pro Dia dos Pais Tá Agora eu vou responder As perguntas de vocês E o sorteio Gente Eu faço mais tarde Porque eu também Tô um pouco atrasada Hoje com as minhas coisas Tudo bem? Então O que vocês estão Me perguntando Rapidinho Eu vou responder Ah Peraí Aqui Ah Eu amei Mas o meu cartão Ainda não fechou Ana Maria Se o seu cartão Não fechou Você me avisa O dia que você vai Fazer essa compra E eu dou um jeito Eu dou um jeito Eu falo com o homem Da Elna lá Ele tá maluco Ele que espere um pouco Não é verdade? Deixa eu ver mais aqui Hum Deixa eu virar a câmera Eu não consigo ficar desfato Não Eu viro tudo elas Deixa eu ver É Você é um espetáculo Obrigado Vera Alves Que mais Gente Deixa eu ver A toalhinha Você venderia junto? Então Esse valor Não é com a toalhinha Né? Aí você compra a toalhinha E agrega no seu valor Faz um bordado Se você tiver uma bordadeira Eu tenho uma bordadeira maravilhosa Aqui Eu poderia ter feito um bordado Porque eu tenho aqui A minha Elna Para vocês A minha Elna E 8100 Tá? Então essa é uma bordadeira Que para fazer esses trabalhos pequenos Ela é esse Então se você tiver uma bordadeira Você pode até personalizar Colocar o nome do papai E tudo mais Olha que chique Deixa eu ver A Vitória disse que é minha fã número 1 Obrigado Vitória Número 2 Número 1 acho que é meu marido Né amiga? Deixa eu ver Tô brincando Molde Não São só medidas Dri Você está muito Exibida Ai Eu tô exibida Ui Olha a cara de rica Ó A Terezinha me curte muito A Fátima me adora Fala que eu sou maravilhosa Obrigado Fátima Beijo pra você Você não sabe qual que você faz primeiro Então Célia Porque se você tivesse feito Nas datas que eu dei a aula Você teria feito todas Você fica acumulando tarefa Agora você não sabe qual que você vai fazer primeiro Então agora você faz essa primeiro Né Célia? Deixa eu ver Yara disse que eu sou chiquérrima Que é o nylon dublado do Bordeaux A Francine Então tá meninas Entra em contato comigo no inbox Sobre máquina Sobre tecido Sobre nylon dublado Sobre qualquer coisa Tá? Entra em contato comigo Que eu demoro um pouquinho Mas eu respondo todas vocês Com todo carinho Bonitinho Eu respondo vocês Eu preciso trabalhar Hoje Mas daqui a pouco Eu vou voltar Pra gente fazer um sorteio Tá? Um beijo grande Tchau E muito obrigado Por estar comigo Tá bom? Se eu tô aqui É por causa de vocês Um beijo Tchau Tchau Tchau